Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Matos e você está no canal Viver de Laço. Hoje o nosso passo a passo vai ser dessa fofura aqui, montando esses mini lacinhos. Olha o tamanho aqui, só para vocês terem a noção. Ele vai ficar prontinho aí, gente, quatro centímetros e meio, já com a florzinha aqui. Olha que ela passa um pouquinho, tá? Mas olha que fofura e olha como é que fica aqui o acabamento. Ainda nem coloquei nossa borrachinha, mas eu vou colocar a borrachinha ainda. Fica super fofinho. Primeira coisa, essas florzinhas eu já encontrei prontas, tá? Então, você já vai só pegar e montar. Eu encontrei no site Mania de Fitas. Elas têm aqui, ó, para vocês terem uma ideia, quase três e meio, três e meio por... Deixa eu colocar aqui em cima. Por três e meio, mais ou menos. Três a três e meio, tá? Depende da fita que a pessoa prendeu lá, fica um pouquinho diferente, mas você encontra prontinha desse jeitinho aqui. E o que você vai fazer? Pegar alguma fita sua que combine aí com essa florzinha e colocar. No caso aqui, essa marrom, eu tô usando essa aqui de veludo, mas você pode usar de gorgurão, de setinha que você tiver aí no ateliê, tá? Primeira coisa, vou selar aqui, né? E vou pegar agora nossos bico de pato pequenininhos. Vou pegar meu potinho aqui. Ó, eu vou usar esse daqui que ele tem três centímetros e meio, tá? Bem pequenininho, três e meio. Então, vamos colar aqui a nossa fitinha. Eu vou forrar ele todinho. Então, eu começo aqui, ó, e vou contornar, né, o nosso bico de pato. Passar a cola quente aqui. Ó, cola quente aqui. Centraliza aqui o melhor possível, tá? Pra não ficar tortinho aí na hora de prender. Só puxar aqui que eu bati o dedo aqui e tirei da posição. Ó, centraliza aqui o seu bico de pato. Descoloquei a parte de baixo, já vamos colocar a parte de cima agora. Só colocar essa pistola mais próxima aqui. Prontinho. E agora, eu vou continuar contornando aqui nosso bico de pato, ó. Passar aqui. Contornando aqui. Aqui é a parte mais simples do processo. Na verdade, esse lacinho aqui, quando já vem pronto, gente, não tem dificuldade, não. Colar um lado aqui primeiro, ó. Ó. Colei aqui. Agora, colar o outro ladinho aqui. Dificuldade zero. Ó, colar o outro lado. A parte de baixo. Mas, se ela não quer encapar todo, eu quero encapar só um pedacinho. Pode? Você pode acabar aqui e encapar só um pedacinho, tá? Só que eu vou fazer esse aqui pra bebê menores. Então, os bebê menores eu vou fazer o quê? Sem o metal, pra não correr o risco da criança machucar, tá? Então, por isso que eu vou fazer todo o encapadinho aí. Já vou olhar o excesso que eu vou precisar cortar aqui, ó. Dobrando aqui. Que eu vou colocar por dentro também. Colar esse lado primeiro. Ó, colar essa parte aqui. Pra eu segurar. Pra eu levantar aqui, ó. Porque, às vezes, se eu passo ele deitado, a colinha pode ir lá, né? Grudar. Na outra parte, ó. Só encapando aí, forrando o nosso biquinho de pato, tá? Então, agora eu já corto o excesso aqui que eu vou precisar. Ó. Pra ele contornar. Cadê a tesoura? Acertar essa pontinha. Gente, tô fazendo bem devagarzinho, mas... É só encapar o biquinho de pato de vocês, tá? E agora, eu vou colocar aqui por dentro, ó. Vai ficar fechadinho aqui. Então, vou colocar aqui por dentro. Ó, só passei cola quente. E vou dobrar agora aqui. Para encontrar ali no final. Olha só como ficou todo forradinho. E pra não correr o risco de soltar, escorregar do cabelinho da criança, você pode colocar uma borrachinha, né? Eu gosto de colar, às vezes, com a cola de vinil, mas a cola quente também dá certo, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem. Marcelo, onde conta essas borrachinhas? Gente, nas lojas que vende material de artesanato, vende essas borrachinhas. Eu comprei essa aqui, na verdade, era um caminho de mesa, forrinho de mesa aí, pra colocar nos meus laços. E cortei, tá? Era tanto que era um rolo assim. Ó, todo assim. Então, esse aqui dá pra usar anos. Então, você pode olhar onde que vende. É aquele plásticozinho de pano e mesa, forrinho de mesa aí, tá? Então, aqui, ó, vou colocar na parte superior. Ó, dessa forma aqui. Então, eu vou usar a própria cola quente aqui. Mas cola de vinil também segura, tá? Ó, cola quente. Fazer assim, só pra não grudar. Tirar aqui o excesso. Ó, só ajeitando aqui pra não colar do outro lado, né? E ficar preso. Olha só como tá bem fofinho, é bem pequenininho mesmo, gente. E agora, gente, é só colocar, tirar esse fiapinho de cola aqui. O nosso lacinho, eu deixo só um espacozinho aqui, ó, e cola ele mais na pontinha. Ó, só uma pontinha mesmo pra pessoa segurar aqui e apertar, tá? Então, vou passar a cola quente aqui na pontinha dele. Ó, vou ajeitar aqui atrás. E tá pronto o nosso lacinho. Então, um parzinho com esse aqui agora, ó. Gente, muito fofinho e fácil de fazer, né? Bem prático aí. E esses parzinhos assim são bem lucrativos. Por quê? Porque você só vai forrar o bico de pato e vai colar aí o lacinho que você comprou, tá? Sugestão, parzinho assim, gente, a partir de 15 reais o parzinho, tá? Isso aqui é valorizado quando é bonitinho assim, o acabamento é bem feito. Então, parzinhos a partir de 15 reais, ok? Até mais, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês e se inscrever. Tchau, tchau.